E no Clássico Pernambucano, entre Náutico e Santa Cruz, acabou tudo igual. O jogo começou meio morro, meio sem graça, mas deu uma esquentada daquelas no finzinho e fez jus ao nome. Clássico das emoções. Criança no estádio é um barato. Se diverte e se emociona na mesma proporção. O tricolor Caio, de seis anos, ainda está com o rebaixamento do ano passado na cabeça. Esse time do Santa te dá mais alegria ou te faz mais raiva? Raiva. Mas o menino acredita em dias melhores. A começar pela partida contra o Náutico. Otimismo mesmo fora de casa. Você acha que vai ser quanto esse jogo? 1x1. Você acha que esse jogo se chama Clássico das Emoções por quê? Porque é um jogo bom. Pouco importa se é numa decisão de campeonato ou na primeira rodada do estadual. O Clássico das Emoções sempre vai fazer valer o apelido. Alegria. Por começar com a satisfação de ver o goleirão no sufoco. Tiago Cardoso. Mas quando é o outro goleiro, a emoção muda na hora. Se adiantou demais o Dudu, fez o cruzamento, pegou o Júlio César. A propósito, Júlio César e Tiago Cardoso de camisas trocadas foi um choque. Maior surpresa nessa nova temporada. O torcedor ainda vai se acostumar, vai precisar se acostumar com os dois goleiros agora em times diferentes. O Júlio com a camisa do Santa Cruz e o Tiago Cardoso com a camisa do Náutico. Será que rolou ansiedade? Foi tranquilo, foi bem tranquilo. Irritação. Pra chegar batendo de primeira, Júlio César desvia. Só quando os times desperdiçavam oportunidades. André Luiz, olha a chance. Foi pro chão, reclama de um puxão pelo braço, André Luiz. Pênalti, Rembrandt. Claro, não marcado pelo Bassol e caberia o cartão vermelho. Mas a raiva não foi sempre fofinha assim. Quando ela apareceu no campo, terminou em expulsão. André Luiz foi pro chão, a falta tá marcada, o Dudu vai pra cima do André Luiz e fechou o tempo. Dudu do Náutico e Jaime do Santa tomaram o cartão vermelho. Nessa situação, expulsa o Dudu e expulsa o André. Depois que o jogo ficou 10 contra 10, ficou muito igual. Ficou um jogo chato, um jogo lento, um jogo onde ninguém se arriscava, a verdade é essa. Tédio. Ô sensação ruim. Só de vez em quando é que alguém fazia uma graça. Tipo o foguete de Manuel. Ou o cruzamento de Vitor, que quase ia pro gol. O quase do Santa virou realidade pro Náutico, quando o Anselmo dominou na área e bateu firme. Gol! Na disputa da bola, o chute rasteiro, Anselmo, cartão de visita do artilheiro. 1 a 0 pro Timbu, com duas sensações claras, gratidão e confiança. O Náutico encontrou o seu goleador? Encontrou. E parecia ter encontrado a vitória, por isso tanta euforia. Mas, opa! E o árbitro marca a falta. Último lance do jogo, cobrança de falta pro Santa e Léo Costa fez isso. Gol! Léo Costa empata aqui na Arena de Pernambuco. Infelizmente, é uma bola difícil. Não vi bola, não vi nada. Montei minhas barreiras, montaram a deles. Quando eu vi a bola batendo na rede, então é muito difícil. Esse negócio de clássico das emoções faz sentido, viu? Hoje comprovou, né? No último minuto a gente conseguiu esse empate. E como eu disse, clássico é detalhe. Foi um prêmio pra equipe que soube posicionar com um dia a menos de descanso com o Náutico. A segunda partida fora de casa, mas equilibrando bem. Acho que o resultado foi justo pelo que as duas equipes demonstraram. Não adianta lamentar pelo fato de a gente não ter controle. Se eu tenho controle sobre o jogo, se está todo mundo atrás da linha da bola, se eu paro o jogo antes, eu não lamento o empate hoje. Não há o que lamentar. Se ninguém perdeu, então ninguém ficou triste, né não?